Música Olá, o governo federal vai oferecer 156 bilhões de reais em financiamento para produtores rurais no plano agrícola e pecuário 2014-2015. O valor é 14,7% maior que o disponibilizado no ano passado. No NBR Entrevista vamos conversar com o Seneri Paludo, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Olá, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. É um prazer estar aqui. O que representa esse aumento de quase 15% em relação à safra passada? Olha, vai ser o maior volume disponibilizado na história para a agricultura e pecuária do Brasil. Esse valor, a gente está passando de 136 bilhões de reais que foi disponibilizado na safra passada para agora, esses 156 bilhões. Isso é a garantia de uma nova produção recorde para o Brasil no próximo ano safra. 156 bilhões de reais, como você disse, é muito dinheiro. Como é que esses recursos vão poder ser utilizados? Ele chega para o produtor através do mercado financeiro, do sistema financeiro, através tanto dos bancos privados, como também dos bancos estatais ou oficiais que a gente tem no Brasil. E ele chega de duas maneiras. Uma grande parte da maneira ele chega através de custeio e comercialização e a outra maneira ele chega através de investimento. Quando a gente pega desse valor total, o valor de aproximadamente 112 bilhões é simplesmente para o custeio. É aquela necessidade que o produtor tem de recurso para comprar os insumos, para comprar a semente, para a vida plantar. E a gente vai ter mais 44 bilhões disponibilizado para ele fazer investimento. Melhorar um armazém, melhorar uma infraestrutura, comprar novos equipamentos. Ou seja, a gente está atuando tanto do ponto de vista de custeio, de crédito, para comercialização e também como investimento na infraestrutura da porteira para dentro. E o acesso a esses recursos, como é que está? Está facilitado? A gente vem num processo de melhora contínua dos últimos anos. A gente entende que não basta só facilitar o acesso a crédito dos 156 bilhões, mas esse crédito tem que chegar no momento certo que o produtor precisa. A gente teve grandes avanços operacionais nos últimos anos e para esse plano safra a gente vai acompanhar esse trabalho muito mais de perto. Só para ter uma ideia, no último plano safra que a gente colocou, dos 136 bilhões, que é o atual vigente, já foi tomado 127 bilhões nos primeiros 10 meses. Então, provavelmente, a gente vai bater até acima da meta dos 136 bilhões. Então, significa dizer que o dinheiro está chegando sim e está chegando da maneira correta e na maneira mais rápida ao produtor rural. Você falou de safra recorde. Qual a expectativa da safra? É isso mesmo. A safra desse ano, a gente vai colher uma safra de aproximadamente 191 milhões de toneladas, o que já é uma safra recorde. E esse próximo plano agrícola, esse próximo plano safra, com esse recurso de 156 bilhões, a gente espera atingir a marca superior a 200 milhões de toneladas. Isso é um número muito interessante porque a gente tem aproximadamente 200 milhões de habitantes no Brasil, né? E a gente vai atingir a marca de 200 milhões de toneladas, ou seja, quase uma tonelada por habitante aí que a gente tem. O que representa esse setor para o Brasil? Olha, talvez hoje a gente costuma dizer que o agro é o grande negócio do Brasil. Ele tem aproximadamente quase um quarto de todo o PIB brasileiro, do produto interno brasileiro, ele é oriundo do agro. Se você pegar as 10 maiores produtos da pauta de exportação, 5 são do agro, representando um grande peso na balança comercial, um superávit até superior aí de quase 100 bilhões de reais dentro da balança comercial. E ele é um grande multiplicador também de trabalho. Só para ter uma ideia, na cadeia da soja, por exemplo, para cada dois produtores, ou para dois trabalhadores que estão utilizados, trabalhados dentro da porteira, significa dizer que para fora da porteira tem mais 9. Então ele é um grande multiplicador também da questão de emprego. Então tem um peso muito grande na economia e também no social, né? O trabalhador. Sem dúvida nenhuma. Quando você pega nesses dois fatores, você tem um peso muito grande, não do ponto de vista socioeconômico, de uma maneira geral. Tanto de geração de emprego, como também de geração de renda. A gente costuma dizer que quando o agro vai bem e o Brasil vai bem, e principalmente nas regiões do Brasil central. Se você pegar no interior do Brasil, você tem municípios como Lucas do Ruvê, de Campo Verde, Goiás. Você tem muitos municípios que têm os melhores IDHs do Brasil e têm a sua economia pautada, principalmente no agronegócio. E no plano que foi lançado, quais outras previsões? Além do financiamento, o que mais ele prevê? Então, os outros dois pontos, né? Como já antecipei, prevê essa questão de ajuste para comercialização. Ou seja, o produtor também vai ter oportunidade de fazer empréstimo do governo federal para não vender o seu produto quando estiver com baixa de preço, para poder otimizar. Tem um programa também de garantia de preço mínimo, principalmente para pequenos e médios produtores. E também tem essa questão muito forte de investimento. A gente entende que para o Brasil continuar sendo líder no processo da produção agropecuária, ele precisa investir principalmente em conhecimento, ciência e tecnologia. Então, ele tem um peso muito forte dentro desse plano agrícola com o ponto de vista de inovação tecnológica. Então, tem programas específicos dentro disso e foram disponibilizados 44 bilhões para você fazer esse investimento em parque tecnológico, em conhecimento, em geração de tecnologia dentro do campo. E ele contempla o pequeno, o médio e o grande produtor? Sim. Os três perfis que a gente tem. A gente costuma dizer que é pequeno, médio e grande propriedade, né? Porque você pode ter uma pequena propriedade, mas ser um grande produtor, e é isso que a gente batalha. E principalmente um programa voltado, e a gente tem um programa especial para o médio produtor rural. É esse médio produtor rural que ele vive principalmente nas cidades do interior, ele mora lá e a esposa dele tem uma farmácia, tem uma padaria, o filho dele é o que estuda no colégio da escola, é ele que faz o dinamismo da economia regional. Então, dentro desse plano safra, tem uma atenção especial para esse médio produtor. Tanto que se a gente olhar os números globais, o volume de recursos subiu na ordem quase de 15% para a próxima safra, mas para esse médio produtor subiu mais de 25%. E com uma taxa de juros até menor, baseada até na capacidade de pagamento desse produtor. Então, enquanto você tem uma taxa de juros até de 6,5% para o grande produtor, para esse médio produtor tem uma taxa de 5,5%. E por quê? Porque a gente entende que esse produtor é ele que dá o dinamismo da economia regional no interior do Brasil. Então, tem uma atenção especial para ele. E para as cooperativas também, tem algum plano especial? Também, a gente tem várias linhas, como o Procap Agro, linhas para cooperativismo, para esse setor também, que ele engloba a grande parte dos produtores. Então, a gente tem algumas linhas, do mesmo jeito que são dos médios produtores rurais, algumas linhas que são diferenciadas também para o setor de cooperativismo. E o governo também pretende instituir a Política Nacional de Florestas Plantadas. O que significa isso? O que representa? Esse é um outro grande avanço que a gente conseguiu dentro do Plano Safra desse ano. As florestas plantadas, ou todo aquele setor de seringa, de reflorestamento, seja para a energia, ou seja para o processo de imóveis e outros tipos de produtos, ele está sendo trabalhado agora dentro de uma nova política de investimento e de fomento. E ele vem num momento muito bom, que é no momento em que a gente tem a regularização ambiental. Então, agora com o novo decreto e a instrução normativa que regulamentou o Código Florestal, a gente tem uma política, ou a criação de uma política muito bem definida, para florestas plantadas, que serve para fazer o que a gente fala de uma integração. Ou seja, o produtor rural brasileiro hoje, ele não é só um produtor de grãos ou cereais, ou um produtor de carne. Ele vem dentro desse pacote, olhando a propriedade como um todo, tendo a floresta, tendo a agricultura e tendo a pecuária consorciada dentro desse processo. Então, essa política desse ano de você ter florestas plantadas, alinhadas dentro do Ministério da Agricultura, ele vai fazer parte dessa cesta de produção. Mostra uma preocupação ambiental também? Sem dúvida nenhuma. Se a gente pega, o produtor brasileiro é o produtor que maior produz e mais conserva no mundo. Não tem outras referências de tão grande produção e a gente tem um tão processo de conservação. E quando você tem política de florestas, principalmente plantadas, até para uso comercial, que esse é o objetivo, mas você tem esse processo de reflorestamento, de plantio, de, lógico, utilizando para papel ou celulose, você entra dentro desse mix. É bom ressaltar que hoje, dentro da produção brasileira, a gente tem mais de 62, 64% da área original do Brasil preservada, só utilizando aproximadamente 36%. Então, a gente tem esse dinamismo de conseguir preservação com produção. E hoje, quem vive no campo está sujeito a mudanças climáticas, seja seca, seja chuva. O que está previsto no plano para ajudar esses agricultores? O plano, tem uma das partes do plano agrícola, que é a gestão de risco. E aí, quando a gente fala de produção agropecuária, um dos principais riscos é essa questão climática. A gente viu aí o que aconteceu nesse ano, principalmente nas regiões sul e sudeste. E a gente tem toda uma tarefa de criar um programa de seguro rural, onde quando acontece que o produtor tenha prejuízo, seja por questões climáticas ou até por questões metacológicas, você tem um sistema onde esse produtor está protegido. Talvez esse vai ser o grande avanço que a gente vai conseguir implementar para o próximo plano safra. Então, a gente está propondo algumas alterações, como um melhoramento ou uma revisão das áreas prioritárias. Ou seja, olha, no Rio Grande do Sul, talvez seja uma área muito mais prioritária para a gente atuar com o seguro e até para subvencionar, do que no Mato Grosso, por exemplo, onde a questão climática é de menor impacto. Então, é assim, é nessa região que a gente tem que investir mais. A gente está fazendo um novo zoneamento agroclimático também, para a gente ter modelagens maiores com relação a isso. E, principalmente, melhorar as apólices para o produtor rural. Ou seja, onde ele tem um custo-benefício de pagar pouco por esse seguro e ter uma grande ampliação do que ele está protegido. Então, o seguro, sem dúvida nenhuma, é o grande trabalho que a gente vai ter para desenvolver agora para esse próximo ano safra. Então, está sendo feito esse mapeamento para saber as regiões que mais sofreram na última safra, para poder atingir e que esse sofrimento seja menor, é isso? É isso. E não só na última safra. Na verdade, a gente pega uma série histórica dos últimos 20 anos. Porque não dá para você pegar, quando a gente fala em clima, somente uma base de dados para a gente analisar. Mas é uma política toda de prevenção. O que a gente procura fazer é o seguinte, quando você tem uma creva de safra, você tem um impacto muito forte na economia e no social. Então, o que a gente precisa fazer é ter uma cadeia, ou ter um sistema onde você tem, quando efetivamente acontecer problemas de risco climático, onde o produtor tiver essa perda, você tem um sistema onde o sistema financeiro, onde o sistema bancário e todo o sistema, ele venha para cobrir esse valor. Mas igualzinho é seguro de carro. Olha, quando eu tenho um prejuízo, quando eu tenho uma batida, alguma coisa, automaticamente esse seguro me cubra aquele prejuízo que eu eventualmente tenho que ter. E é isso que a gente está moldando essa questão do seguro rural no Brasil. Lembrando que ele é muito recente. O seguro rural no Brasil começou há quase nove anos. Então, a gente ainda vem num processo de evolução e a gente entende que talvez, quando a gente pega as economias mais evoluídas no ponto de vista agrícola, sem dúvida nenhuma, a questão de seguro rural é um dos principais pontos que a gente tem que evoluir. E voltando a falar agora do plano agrícola e pecuário, 156 bilhões de reais em recursos, eles já estão disponíveis nos bancos? O ano safra começa a partir de julho. Então, ele é de julho de um determinado ano até junho do próximo ano. Então, a gente está no final da operacionalização agora e a partir de 1º de julho ele começa a entrar em vigor. Então, esses recursos vão estar disponíveis nas instituições bancárias a partir de 1º de julho. Então, é importante o produtor rural que vai acessar esse recurso estar atento e procurar o gerente do seu banco, procurar a instituição financeira da sua região para ele ver qual é a melhor maneira de ele acessar esse recurso. E como ele pode acessar melhor recurso? Como ele pode acessar esse melhor recurso também. Mas ele tem que fazer uma análise e sentar, principalmente com o seu gerente, analisar com o seu gerente para ver o que ele pode fazer, quais são as linhas. E tem um material muito grande disponível hoje dentro do site do Ministério da Agricultura que você consegue analisar lá todas as linhas de como você vê e quais são as taxas de juros com prazos de carência, condições de pagamento para cada uma dessas linhas. E o recurso, muitas vezes, o agricultor vai pegar, ele tem alguma orientação de onde ele pode pegar mais dinheiro, de onde é necessário investir mais, investir menos? A análise dele é uma análise pessoal, uma análise de cada produtor. Olha, vou investir mais na agricultura, vou investir mais na pecuária, vou ir para a piscicultura. E muito focada pelo mercado. O produtor tem essa característica de olhar muito bem com o mercado, o que te der, dando maior rentabilidade, é para onde ele vai. Sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, a gente cresceu também, principalmente com a área de grãos dentro do país. A gente olha para frente e vê que essa produção de proteína vegetal, ela tem uma constante, uma crescente, vai ser uma crescente assim para o próximo ano. Mas esse tipo de análise é uma análise individual de cada produtor que ele pode fazer. O importante é a gente ter todas essas linhas extremamente disponibilizadas, tanto para custeio, ou seja, para custo de produção, como também para investimento para o produtor. Quando ele tomar a decisão de falar, olha, eu vou produzir uma determinada cultura, esse dinheiro, ele chegar no momento certo, na hora certa para ele. Então, o primeiro passo é ver as linhas de financiamento, depois procurar o gerente do banco. O primeiro passo dele é ele definir o que ele vai plantar, o que ele está pensando para esse próximo assapto. Depois, o segundo passo é ele olhar essas linhas que estão disponíveis, fazer a sua análise de ver qual é o montante que ele vai precisar em cada uma dessas linhas, e ele fazer junto isso. O produtor já tem a experiência muito clara de fazer isso daí, que ele já vem fazendo aos longos dos anos. E aí ele sentar com o seu gerente da sua instituição financeira, da sua instituição bancária, e ver como que ele pode acessar da melhor maneira possível esse valor e da maneira mais rápida. Está ótimo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Outras informações na página do Ministério da Agricultura. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.